Deixa viajar, deixa a Maria e a Marola Baixada, tudo que é assim, quem curte o sol pode vir Com Martim e Martim, é nóis, reguim Deixa eu viajar, vamos lá 2023, salve salve família terrorista É a conexão 011-013, vai ser a paulista e a Baixada Santista É mais ou menos assim ó, vai! Deixa viajar, deixa a Maria e a Marola Baixada, Santista é assim, quem curte o sol pode vir Com Martim e Martim, é nóis, reguim Deixa viajar, deixa a Maria e a Marola Baixada, paulista é só lazer, com Thiago da VP E os bandas é só sangue B É a conexão 011-013, mandou convocar os irmão Então deixa, deixa nóis marolar Então deixa, deixa os menores jogar Manda um salve pro fiel, que não abandona a missão Só jogador selecionado, entra pro time de monstro 011-011, vai ser a paulista, Thiago VP na voz 013, salve embaixada, Mark Marci fala que é nóis Lealdade vem primeiro, em qualquer situação Forte abraço aos verdadeiros, junto na conexão 011-011, vai ser a paulista, Thiago VP na voz 013, salve embaixada, Mark Marci fala que é nóis E a Realdade vem primeiro, em qualquer situação Forte abraço aos verdadeiros, junto na conexão Deixa viajar, deixa a maresia marolar Deixa dar saltista é assim, gente curte o som pode vir Com o Marquinhos assim, é nóis neguinho Deixa viajar, deixa a maresia marolar Prazer Paulista é só lazer, com o Thiago dá bebê E os mano é só sangue e bebê Deixa viajar, deixa a maresia marolar Deixa dar saltista é assim, gente curte o som pode vir Com o Marquinhos assim, é nóis neguinho Deixa viajar, deixa a maresia marolar Prazer Paulista é só lazer, com o Thiago dá bebê E os mano é só sangue e bebê Deixa viajar, deixa a maresia marolar Prazer dar saltista é assim, gente curte o som pode vir Com o Marquinhos assim, é nóis neguinho Manhã satisfação, vai ser a Paulista Aqui é Marquinhos e Marcinho, fechadão com o Thiago dá bebê É nóis É a conexão 011013, vai ser a Paulista, a Baixada Santista E aí, Luizinho, tô sabendo que você é da bacia Mas tá chutando balde, hein cachorro Não tô te entendendo É a próxima É a próxima É a próxima É a próxima